Fala galera, quem tá falando aqui é o Cedis, e hoje mano, vim jogar um pouco de Free Fire aqui com vocês, porque cá entre nós, por mais que eu seja desafiante 3 no Clash Royale, eu não tô muito à altura daqueles caras não, tipo de campeonato, então é bom eu variar um pouquinho o jogo pra descobrir quais são as coisas que eu sou bom e que eu não sou bom. Então, é, vim gravar hoje aqui de manhã, né, pra deixar o vídeo pronto, e hoje eu vou falar com vocês sobre algo importante, que é a transparência que eu tenho que ter com vocês. Mas, eu vou explicar isso de uma forma mais clara, mas por favor, se inscreve no canal aí, vou até, vou até imitar um cara conhecido aí no YouTube, vamos lá, se inscreve no canal. Não! E tava igualzinho o Bob Esponja, mano, saudade desse cara. Então galera, o que que eu vou debater com vocês hoje? Vocês sabem que, mesmo eu tendo só 14 anos, eu sou uma pessoa muito ocupada. Isso é um pouquinho claro. Por que eu sou essa pessoa tão ocupada? Por que eu tenho uma olhada de matemática, eu tenho outras coisas também, como tenho que ajudar em casa, daqui a pouco eu vou ter que trabalhar, eu tenho que estudar, por que eu não sou um vagabundo. Então essas coisas vão fazendo com que o YouTube não seja a minha prioridade. Você entende? Então, tipo assim, vocês percebem que eu não trago muito conteúdo. Mas quando eu trago conteúdo, é muito comum da minha parte eu perguntar. Perguntar o que? Como ficou? Por exemplo, eu tenho muitos amigos meus que são inscritos no meu canal, né? E geralmente, eu pergunto, cara, como é que ficou esse vídeo aqui? Tu acha que ficou bom? Tu acha que ficou ruim? E ele geralmente tem uma resposta bem clara. Olha, ficou bacana, assim, essas coisas. Mas dá pra melhorar isso aqui. Beleza, eu vou lá e melhoro isso aí. É assim que se tem uma reciprocidade grande com seus inscritos. Por exemplo, se eu fizesse vários conteúdos, como eu faço, e não perguntasse o que é que vocês acham daquele tipo de conteúdo, eu relativamente não veria as críticas que vocês dariam àquele conteúdo. Por exemplo, digamos que eu trouxe um jogo novo. Aí eu pergunto, gente, vocês acham que ficou? Vai alguém, aí eu pergunto, vai alguém lá e responde, olha, eu gostei, assim, disso, parará, pororô. Aí vem um outro e diz assim, não, eu achei que poderia melhorar isso e aquilo. Mas aí vem outro e diz, não, eu não gostei desse conteúdo, eu prefiro que você traga outra coisa. Então, quando um youtuber, ou um criador de conteúdo, ele tem essa reciprocidade, reciprocidade com os seus inscritos, ele, na maioria das vezes, se torna um youtuber melhor e com conteúdos mais interessantes para os seus inscritos. Se eu não perguntasse para amigos meus, que são inscritos no meu canal, o que eles acharam de específico vídeo, eu provavelmente teria menos inscritos do que eu tive no meu antigo canal. E nesse aqui também, tipo, eu não teria uns nove ou dez, eu teria só os quatro. Então, é esse tipo de reciprocidade que eu tenho que ter com vocês, eu tenho que ser claro com vocês. É esse tipo de coisa que muitas vezes, os youtubers não têm, porque eles acham que, tipo assim, ah, eu fiz esse vídeo, e aquele ficou bom. Então, eu não vou perguntar para os meus inscritos, o que eles acharam daquele conteúdo. É por isso que às vezes, muitos youtubers, aspas, porque, vamos supor assim, com uns 10 mil inscritos, que é uma média boa hoje. Uma média relativamente boa. Por isso que muitas vezes, youtubers com 10 mil inscritos, 20 mil inscritos, acabam perdendo os seus canais, ou perdendo a motivação de fazer vídeos para o YouTube. Por quê? Muitas vezes, eles fazem um vídeo, não perguntam para os seus inscritos, o que eles acharam daquele tipo de conteúdo, e os inscritos não aprovam. Aí, por exemplo, ele deixa, ele perde inscritos, ele perde, ele vai perdendo likes, vai perdendo visualizações, e vai achando o quê? Pô, o pessoal não está gostando de mim, vou parar. Então, é por isso que, é bom, eu ter, essa reciprocidade com vocês, o palavrinho difícil de falar. Porque, se eu não perguntasse para, muitos amigos meus, que são inscritos, se específico o vídeo ficou bom ou não, eu provavelmente teria uma carrada de vídeos, que não me renderiam em nada. Você está me entendendo? É tipo isso. Então, eu acho que era só isso que eu tinha para falar, mas, eu quero que vocês saibam, que é específico, da minha parte, eu perguntar, coisas com relação aos meus vídeos, e não fique chateado por causa disso, porque tem gente que fica chateado. É só porque eu quero saber, se eu, estou trazendo o tipo de coisa, que vocês querem que eu traga. porque não adianta eu trazer coisas que eu goste, se vocês não aprovam. Você me entende? É isso. Obrigado por ouvirem aqui, o meu depoimento, até aqui, porque, não aconteceu nada de interessante nessa partida, até agora, eu ouvi um cara atirando, peraí, será que era a Danger? Vou passar aqui no aberto de novo. Tinha certeza que tinha ouvido alguém atirando. Bom, talvez eu esteja louco. Pois é, é por isso que, às vezes, eu conheço muita gente, que diz que tem um canal, é, pô, legal, quantos inscritos tem? Geralmente é mais que eu, por exemplo, 300, 400, legal. Qual é o tipo de conteúdo que você faz? Um conteúdo X, mas, às vezes, eu gosto de variar para um conteúdo Y, porque os meus inscritos gostam. Caraca, era uma mina aqui, olha, outra mina. Geralmente, eu trago, geralmente, eu trago um conteúdo X, mas, às vezes, eu quero trazer um conteúdo Y, porque os meus inscritos gostam. Eu digo assim, pô, legal, eles sabem ouvir os inscritos, eles sabem o que os inscritos querem. É esse tipo de youtuber que a gente tem que ter, porque, por exemplo, olha, um drop bem na minha cara. Por exemplo, vamos supor, um cara joga LOL. Caraca, não vai parar não esse drop? Um cara joga LOL. Nossa, não vou pegar. Vamos supor, o cara joga LOL. E, ele ouve muitos inscritos. Ô, não sei, ô fulano, por que você não traz vídeos de... Vamos supor, por que você não traz vídeos de X conteúdo? De jogo tal? Aí, digamos que ele não ouça os inscritos, continue... ele não liga pra mim. Então, eu não vou ser inscrito num canal que não liga pros seus inscritos. E ele se desinscreve. Agora, vamos para a situação 2. O cara joga Liga Filandes, o mesmo cara, e vem uma pessoa e fala, fulano, por que você não faz o conteúdo do jogo Y? Disseram que tá bombando essas coisas. Aí, eu vou lá, ouve um inscrito, e pô, pode ser uma experiência interessante, ele vai lá e faz. Aí, o inscrito vai dizer, pô, ele liga pra mim. Vou continuar inscrito nesse canal, porque eu sei que ele vai ouvir o que eu tenho a dizer. É esse tipo de relação que o youtuber tem que ter com o seu inscrito. É, não adiantaria eu ser... Finalmente, uma coroa e três. Não adiantaria eu ser o youtuber que não ouve os seus inscritos. Outra mina, mano, tá cheio de mina esse jogo. Não adiantaria eu ser o youtuber que não ouve os seus inscritos, porque provavelmente os inscritos não queriam, não iriam querer o conteúdo que... Alguns não iriam querer o conteúdo que eu provavelmente iria trazer. É por isso que é bom eu ter... É bom vários youtubers... Os youtubers terem uma relação específica e gerúndia com seus inscritos. Finalmente um padrão de colete, mas eu quero ver se eu acho um colete dois. Porque não aconteceu nada nessa partida inteira. Se eu tivesse uma mira quatro, pegava aquela M4A1. Ah! Finalmente alguém me achou. Eu vou deixar o EP curar. Minha vida, eu não vi de onde veio esse tiro. Pegar a munição. Achei. Se ele descer, eu morro e eu atiro. É melhor eu não tretar, eu vou pra safe. Ele vai ter que vir. Então eu vou esperar. Obrigado por me ouvirem, né? É importante vocês me ouvirem e comentarem sobre o que eu falei pra eu ter a certeza de que vocês têm a mesma percepção que eu. Agora, a partir de agora, eu vou ficar calado porque eu tenho que me concentrar na partida. Só vou falar em momentos deliberadamente ocasionais que é pra eu narrar certa situação. o cara que tá ali ele não tá safe. Mas ele não vai querer vir porque ele sabe que eu desci primeiro. Outro drop? O cara é bem ali, ó. Só uma na cabeça. Eu ouvi que ele... Égua travei. Uma mina ali naquele coisa. Então eu não vou no drop. Alguém chamou um drop pra lá. Como eu não tenho muitas outras opções, eu tenho que vir pra cá mesmo. Você, filho deado? A mina é bem ali, ó. Muito indiscreto esse cara. Drop chegou. Casa. Egua. Não, não, não vou... Não. Ih, tá de lança. Morre, cacete. Acho que tinha outro cara aqui, ó. Ah, não, morreu por mesmo. Mas, porra, deixa... Ah, tinha outro ainda, ó. Se ele gastou as três balas de lança em mim ele tava lascado contra aquele. Mas eu acho que já chega... Não vou na resta final de partida. Granada. E eu vou na racinhão o cara diz que o cara joga bem. Que merda foi essa? Ih, tá por um fio. Moreu! Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o like. E é nóis, tamo junto, foi.